Bom dia pessoal, estamos aqui na obra aqui em Pernas Sabradão, já montamos a ferragem da obra aqui, a obra está bem adiantada aqui, que é o restaurante, mas dá para você estar conhecendo ela melhor agora a obra, já fizemos aqui a parte da cozinha, ali a parte do bar, essa parte aberta, lá mais no canto de lá já é os banheiros, e ali o corredor que dá acesso aos banheiros, e aqui já começamos, já botamos o radier, já amarramos as ferragens, todas as ferragens amarradas, estamos hoje aqui em Itaubana, para estar concretando, já fizemos, já adiantamos bastante já, vocês estão acompanhando no canal aí, e não se esqueça gente, se inscreve, deixa o like aí, ativa o sininho para vocês estarem recebendo esses vídeos aí, olha aí a frente como é que está ficando aí, já, que ali vai entrar umas grades, olha aí, já está tudo já, as colunas batidas, mas vão estar, está acabando elas ainda, agora vou estar mostrando para vocês também um pouco aqui, mais da obra aqui, isso aqui nós já começamos a subir, que é as áreas que vai cair para cá, e aqui, já estamos em Itaubana lá, como vocês estão vendo aí, fechando, para concretar, aí, o dia hoje aqui de sábado, graças a Deus, está meio inobrado aí, está dando para a gente trabalhar mais, mas já está abafado o calor, um pouco, aí vocês viram, já está em Itaubana aí, o concreto, a concretagem aí, aí, igual eu falei para vocês aqui, essa área aqui, é o banheiro, essa área aqui é o banheiro, essa área daqui que é aberta, toda aberta aqui, é o bar, que vai ser, lá no final, lá, é a cozinha, aquela parte de lá, que é, coisado, e aqui eu vou estar entrando aqui dentro, para mostrar aqui um pouco, para você ver aqui, aí, ó, começando o concreto também, já concreto essa parte, ó, isso aqui, que é essa área aqui, que é a entrada do banheiro aqui, ali vai entrar uma pia com espelho aqui, o pessoal está lavando a mão, as mulheres que gostam de estar no banheiro, penteando o cabelo, dando olhada, maquiagem, né, aí, ó, e aqui é o banheiro, aqui vai entrar aqui, que aqui vai ser, nessa área aqui, nós vamos dividir depois os banheiros aqui, ó, essa área aqui, que é aqui, é tudo é banheiro, aqui vai ter um banheiro aqui, esse lado aqui vai ser feminino aqui, esse lado de cá, e o lado de cá vai ter dois masculinos aqui, ó, então vai ter uma parede dividindo o meio aqui, que é esse sentido aqui no meio, com a porta aqui, e a outra aqui, e ali vai entrar uma pia também, nesse cantinho aqui, e outra pia nesse canto, o banheiro só vai ser um metro e meio, mais ou menos, de banheiro aí, o banheiro é pequenininho, que só vai entrar o vaso mesmo, né, aqui vai entrar o outro também, que é 90 centímetros de largura dele, cada um, aí, ó, já está pronto também, já concluindo, está vendo, aí, ó, ó, ferragem também pronta já, já lá, você vê, já está batido aqui, e aqui já está pronto também a ferragem também, que aí está dando continuidade para lá, que a ferragem, que estava aumenta aí, ó, é isso aí, que está acompanhando aí, ó, aqui é a frente, aí, eu estou botando tábua, vou estar levando vocês aqui, aí dentro aí, para vocês mostrar para vocês aqui, ó, aqui é o bar, aqui é o bar, isso aqui é um balcão, tá vendo, que esse balcão aqui vai dar acesso aí, ter lá, aqui na frente aqui, esse balcão vem mais ou menos, até aqui, nessa parede, nessa marcação branca aqui, é o bar, aqui vai entrar uma churrasqueira aqui, e aqui é a janela que vai estar saindo aqui, os almoços aqui, essa janela, nós vamos baixar ela mais, que ela é mais baixa um pouco também, que é para dar acesso lá, quem estiver na cozinha, se vindo aqui, por lá de cá, a carne também entra, sai daqui, vai lá para a cozinha, e aqui é a cozinha, igual você está vendo aí, eu falei no vídeo, aí a cozinha, aqui é essa aqui, já está toda no ferro também, o jeito de botar as tábuas, como nós já estamos botando tábuas também, e aqui em cima vai ter outro prédio também, vai ter uma casinha em cima também, aqui vai servir de dispensa aqui, que é esse canto aqui, que é para estar guardando algumas coisas, né, e aqui vai entrar uma escada também, que vai dar acesso em cima, mas não vai empatar nada aqui, que a escada vai subir, e não vai empatar aqui embaixo, aqui vai ser um depósinho aqui, para guardar algumas coisas aí, da cozinha, é, é isso aí, quem está chegando, se inscreve no canal, deixa aquele like aí, ativa o sininho, para você estar recebendo esses vídeos aí, é isso aí, tchau,